Bom dia, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveio, trazendo sempre o melhor de consertos e reparos para vocês. Bom, galera, desde já já desejo a todos aí um feliz sábado para sua casa, sua família, seus amigos e todos que o cercam, trazendo boas e positivas vibrações nesse dia de hoje. Manhã de sábado hoje, bom dia, tudo bom? Manhã de sábado hoje, um sábado meio chuvoso, mas está tudo bem, graças a Deus. Bom, pessoas, antes de começar esse vídeo, né, desse conserto, que é meio tenebroso, vocês vão ver aí. Quero mandar um forte abraço para Kelvin de Pernambuco, Flávio Lima de Salgueiro, Pernambuco, Maurício Rodrigues, Aliança Pernambuco, Hilário Lopes de Araguaína, Tocantins, Antônio Barros, Cuiabá, Mato Grosso, Diego Lice. Grande abraço aí, Diego Lices, Renato Saraiva aí, família, Renato Saraiva lá do Ceará também. E FC Costa de Fortaleza. Bom, pessoas, teve um inscrito no canal, o nosso foi ontem, o anteontem, comentou, né, em algum vídeo meu aí, que é para eu não me esquecer da região norte e nordeste do Brasil. Gente, jamais vou esquecer de vocês, vocês são as minhas fontes inspiradoras para eu não parar, para eu continuar fazendo os vídeos para vocês aí, tá? Então, grande abraço para todas as regiões do Brasil, principalmente aí, Maurílio dos inscritos, né, região norte e nordeste aí do Brasil. Bom, galera, então vamos que vamos trabalhando sem parar? Manhã de sábado, dia 29. Gente, hoje é o último dia útil de trabalho aqui, né, desse mês, porque segunda-feira já é dia 1º, amanhã já é domingo e acaba o mês. Gente, galera, olha só isso aqui, pessoas. E para quem não me conhece, eu me chamo Jones. Moro na cidade do Carmo, Rio de Janeiro, região serrana. Galera, olha esse ventilador. O que vocês estão vendo aí de diferente, de estranho? Está faltando o eixo, galera. Olha só como é que ele veio para conselho, gente. Como que o cliente conseguiu, qual a pessoa conseguiu fazer isso? Eu estava aqui, eu perguntei ao cliente e falei que ele não sabe quem fez isso lá na casa dele, né? Eu estava olhando aqui, acho que alguém tentou tirar essa hélice, não conseguiu, bateu aqui na ponta do eixo, tanto que até... Bom dia, Tânio. Até amassou aqui, gente, meus vizinhos estão chegando aqui das lojas, me dando um bom dia. Está vendo? Aí foram puxar, puxou o eixo inteiro e o rotor ficou lá dentro, galera. E aí? Como diz o Cleidson, né? Cada pepino que aparece. Bom, mas é que não é o pronto-socorro dessas peças raras, pessoas. Então vamos que vamos, né? Bom, isso aqui é um arno versátil. Esse motor, o motor até que eu consertei um desse antes e ontem, muito bom. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, né? Vamos primeiro aqui, ó, retirar essa tampa traseira. E depois... Pronto. É, eu consertei um igual a isso aqui, antes e ontem. Ontem ou anteontem, não me recordo. Acho que foi ontem de manhã. Agora, pessoal, vamos tirar essa grade aqui, ó. Só que eu consertei, foi preto, né? Isso aqui é branco. Mesma coisa. Mesmo motor, mesmo esquema de desmontagem e remontagem, bem igual. Estou tirando aqui. Está todo mundo bem aí, galera? Todo mundo ontem curtiu a sexta-feira. A minha sexta-feira agora está... Vocês vão até rir, né? Está sendo dentro de casa assistindo desenho infantil à noite com as minhas meninas, né? As minhas duas filhas. Muitos já sabem, mas para quem não sabe, eu tenho três filhas. Na realidade, seriam quatro filhas, né? Isabela, Manuela, Laila e Lara, né? A Manuela faleceu. Já tem algum tempo, né? O papai do céu levou aos seus quatro anos de idade. Pessoas, esse ventilador aqui, ó. Olha só. Já foi mexido. Aí eu estou... Desculpa, faltou no assunto. A minha esposa está fazendo um curso toda quarta, quinta e sexta, né? E é quarta, quinta e sexta. Eu saio da loja, vou para casa, levo ela para o curso e fico em casa com as crianças. Até nove da noite. Aí ontem, a minha sexta-feira, eu fui assistindo lá o desenho infantil, ó. Olha só, pessoas. Quando eu falo que a curiosidade mata o gato, esse ventilador aqui já foi bem mexido. Está vendo? Está faltando aqui mais quatro porcas daqui. Está vendo? Aqui embaixo aqui, ó. Está sem um suportezinho e está faltando uma arruelinha de trava. Beleza? Bom, já resolvi isso daí. Eu vou precisar soltar esse chicote aqui, ó. Lá da chave. Então, vou tirar essas coisas daqui. Por aqui até dá para fazer o serviço. É só eu soltar aqui, ó. Puxar essa peça para cima. E também dá certo. Então, vamos fazer isso. Vou tirar aqui essa arruelinha de pressão aqui também, ó. Pronto. Aqui, ó. Beleza? E eu vou segurar esse motor, vou puxar ele para cima. Ó. Está vendo? Agora eu vou deitar ele aqui na bancada. Vou baixar aqui para vocês verem. Beleza, galera. Como já está solto aqui essas quatro porcas, não vou ter dificuldade em retirar este mancal. Lembra daquele de ontem? Que esse pino aqui, ó. Estava bem frouxo. Esse aqui está bem justo, ó. Está vendo? Naquele de lá, a gente colocou um outro pino com rosca aqui, ó. E colocamos uma porca aqui por dentro. Ficou bem firme. Ficou muito bom. Vou pegar aqui um. Vamos lá limpar as mãos. Bom, galera. Olha aqui onde está o rotor, ó. Olha isso. Como que o abençoado ou a abençoada conseguiu, né, gente? Bom, acredito eu que o problema realmente é só este. Este aqui também está com o seu termo fusível. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se está tudo ok. Com o termo fusível, né? Engraçado. Este fio vermelho aqui não era nem para estar assim desencapado, não, gente. Mas, enfim. Vamos ver aqui a posição deste fio. Vamos ver se ele está funcionando, tá, galera? Ele vem em energia pelo este fio vermelho aqui, ó. Vou pegar aqui o plug. Ligar aqui na energia e ver se está vindo corrente por ele. Passa pelo termo fusível e retorna para cá. Beleza. Termo fusível, tá? Show de bola. Pronto. Não vou precisar me preocupar com a parte elétrica dele. E sim agora com isso aqui, pessoas. Olha. Com essa benfeitoria que fizeram aqui. Vamos tentar retirar este eixo. E ver se a gente consegue. Se ele não tiver folga nenhuma... É, galera. Temos aqui uma... Um desafio, né? Então, vamos lá. Vamos prender este eixo aqui no torno e retirá-lo. Muito simples, né? Olha aqui. Bateram tanto aqui no eixo. Olha aqui. Achataram a ponta de rosca dele. A gente vai tentar salvar isso aqui, galera. Deixa eu limpar este eixo aqui que está tudo sujo. Deixa eu limpar este eixo aqui no 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 Agora sim Beleza Bom Agora eu quero ver se eu vou conseguir Colocar esse rotor aqui dentro de volta E saber a medida dele Saber mais ou menos Eu sei É porque eu tenho outros eixos ali dentro galera Já volta aí Bom pessoas, como é que a gente vai fazer pra salvar Essa peça aqui Aqui no eixo aqui eu vou fazer umas marcações com o martelo Pra poder cravar o rotor Quando ele encostar aqui dentro novamente Eu pego uma base sólida de metal E vou fazendo isso Na posição onde o rotor vai ficar Tem que saber agora o seguinte Essa peça aqui a gente vai voltar para o lugar Pra gente saber que a posição central que vai ficar O rotor no eixo Tá galera? Deixa eu encaixar aqui de volta Antes disso Só tiro uma dúvida aqui Isso Folga traseira não tem Na bucha traseira E aí E aí E aí Quero saber que é o seguinte A posição Que vai ficar esse Rotor Isso Mais pra cá Aí aqui galera A gente vai passar um pouquinho de cola Instantânea Não muito não tá Pouca coisa Vou precisar A gente vai ver se a posição é essa Beleza Bom problema do eixo resolvido Essa parte aqui onde tava amassada O que eu vou fazer Eu vou só fazer uma ponta meio cônica Meio triangular assim Só pra debastar onde a pessoa bateu lá E tirou aqui a entrada da porca Da rusca da porca Olha como é que ficou Tá vendo Vou pegar uma porca agora ali Aqui tá faltando a porca esquerda Tá faltando também As três chapinhas de metal E é dessa daqui ó Dessa quadradinha Tá aqui as três Preciso agora da porca Que é essa daqui ó Deixa eu ver se é essa Não é essa aqui não Acho que é a outra Essa daqui Vamos ver se ela vai entrar aqui Beleza ó Entrou Vou retirá-la Bom Vou precisar agora De uma arruelinha de pressão Isso aqui serve Então vamos lá galera Vou limpar esse rotor também Está todo sujo Cheio de ferrugem Marca de resto de resíduo Não é? Olha como ficou Beleza? Bom pessoal A gente precisa fazer Agora é o seguinte né Trocar essa bucha aqui ó Desse mancal dianteiro Ela tá com uma folga danada aqui ó Então vamos fazer isso Pra trocar a bucha desse mancal gente A gente vai levantar Essas quatro travinhas aqui ó Pra puxar essa peça para fora A gente vai substituir Essa bucha Essa bucha aqui parece que já foi trocada Vamos pegar aqui uma bucha melhor né Já volto aí Consegui aqui a bucha Vamos dar uma limpeza também aqui né Vou tirar uma limpeza também né Vamos lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Pronto Já melhorou bastante, olha Bom, agora a gente vai montar novamente aqui A bucha Primeiro passo aqui, gente, é a esponjinha A bucha A aranha, trava a bucha, essa pecinha aqui E depois esse suportezinho aqui, ó Agora a gente vai dobrar novamente dessas quatro travinhas aqui, ó Tá vendo? Pra segurar essa peça junto com a bucha E para isso a gente utiliza uma chave de fenda Você vai amassando aqui, ó Tem que fazer força, tá? As quatro laterais As quatro travas E ver se ficou bem justinho, tá? Porque se não ficar Ainda bate um pouco com o martelo ainda Não muita coisa não, tá, pessoas? Pronto Agora aqui a gente já coloca bastante óleo Tanto na bucha de trás quanto na bucha da frente E o eixo aqui, galera Ainda vai acontecer o seguinte Ele vai entrar mais duas arruelas assim Uma de fibra atrás Uma na frente Depois os dois espaçadores, tá? Um na frente e um atrás Mais essa arruelinha aqui na parte da frente Que a de trás já está presa lá A gente coloca óleo também Na parte de trás E vamos encaixar lá primeiro Agora a parte da frente, né? Vamos pôr óleo aqui também Vai entrar assim, ó Nessa posição Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Colocar os quatro parafusos Depois a gente vai ter que arrumar, gente Mais quatro arruelas porcas dessa aqui, ó Colocamos o parafuso de cima Vamos colocar o aqui de baixo Vamos colocar os quatro parafusos Vamos colocar o aqui desse lado E por último Do outro lado aqui Beleza Feito isso, galera Como já falei pra vocês, a gente tem que dar aquela batidinha aqui no eixo Para alinhar as buchas, né? Ó Principalmente para soltar o eixo Vamos fazer uma ligação aqui na energia para ver se vai funcionar, né? Testarmos Antes disso, verificar se toda a parte elétrica aqui está ok Depois a gente vai prender esses fios aqui, tá? Beleza Vamos ligar a energia para ver Posição da chave aqui, ó Na posição Gente, colocaram até super bonde aqui, ó Depois o som desligado, vamos ligar a energia agora para vermos Beleza, galera Funcionou Vocês não viram aí, eu vou colocar aqui um pedacinho de uma fita Para vocês verem ele rodando Ele é assim, né? Tá vendo? As três velocidades, ó Vou retirar essa fita Vou retirar essa fita Bom, agora a gente vai remontar esse ventilador Essa rueda aqui de baixo Vai pegar para o lado de cá Vamos colocar assim Vamos colocar um óleo aqui também, ó Beleza É, galera Então, tá fluindo, né? Estava muito sujo esse ventilador Muito sujo Depois eu vou passar aqui um tíner de limpeza Para dar mais uma moralzinha aqui nele Encaixar aqui A ácido Ocilante, né? Beleza, né? Pessoal, eu preciso agora travar Essa peça aqui de baixo Com essa arrueda de pressão Vou travar a hacha aqui do oscilante Para que você estava observando aqui, galera Esse pino aqui, ele veio para cima Porque ele é mais para baixo Deixa eu ver se eu consigo apertá-lo por aqui, ó Ah, tá Valeu, consegui Aqui sim vamos colocar agora aqui, ó, gente Uma arruelinha de pressão aqui, ó Deixa eu entornar aqui E essa vasilha aqui Que eu consigo achar, né? Ela é bem pequenininha Tá vendo? Oi, bom dia Pronto, pessoal Consegui travar aqui, ó Vamos guardar isso aqui Que eu não vou usar mais Galera, vocês têm que guardar, gente Ó, guardem O que vocês puderem guardar De sucata Sempre será útil, pessoal Sempre, sempre Bom, feito isso aqui Agora sim, galera A gente vai colocar a grade de volta E eu vou precisar agora De quatro porcas Né? Vamos encaixar aqui, ó Isso Vou guardar isso aqui Que eu não vou usar E a porta que eu preciso Está aqui E a porta que eu preciso Tem porcas que a medida É um pouquinho menor, né? Aí eu tenho que usar a chave aqui Na medida menor Essa medida aqui Dessa chave, ó É sete milímetros, né? Falta mais duas porcas É sete milímetros, né? Beleza Beleza Vamos guardar isso aqui Bom, galera Colocamos aqui Colocamos aqui Colocamos aqui o eixo Grade, porca Tudo no seu lugar Rotor no seu lugar Vamos colocar Agora a hélice Vamos dar uma limpeza nela aqui Ela está bem sujinha Vocês viram aí Como é que isso aqui Chegou, né, galera? Pronto Agora a gente vai centralizar aqui A hélice No seu encaixe Colocar aqui as três Chapinhas Vou bater aqui Para encaixar Isso A arruela E a porca esquerda Agora sim Beleza Antes de fecharmos Aqui atrás Ainda tem que fechar Passar aqui uma abraçadeira Nesses fios Para que eles não venham A se soltar, né? Isso Nessa posição aqui Mas antes disso Vamos fazer outro teste Aqui, né? Tá sacudido, tá, galera? Beleza Salvei a vida dele Desliguei Agora sim A gente vai amarrar E prender esses fios aqui Essa hélice aqui Isso Vai ficar tudo aqui Bem Amarradinho E não vai se soltar, né? Igual eu fiz naquele de ontem Mesma coisa, né? Vocês viram aí Aqui por onde que eu vou passar Aqui, ó Passar por aqui Pronto Vamos cortar Essa ponta Prontinho, galera Ficou bem Ajeitadinho Agora eu preciso resolver Outra situação, galera Esse ventilador aqui, ó Tá vendo? O pino dele Acionador Do oscilante dele Tá quebrado Porque essa ponta aqui Ela vem até aqui em cima E eu não tenho Dessa peça aqui O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou ter que criar aqui Vou ter que criar aqui Um pino acionador Igual eu fiz naquele de ontem Também Mas gente Já tive até uma ideia Já volto aí Já volto aí Aqui, galera Tem esse pino de oscilante aqui Daqueles ventiladores de parede Da marca Tron Porém, ele tá quebrado Tá vendo esse pininho aqui, ó? Essa travinha Esse pino Ele tem que ter quatro travinhas Dessa aqui Pra trabalhar 100% Aqui não vai funcionar Como tá quebrado O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui Só pra vocês terem uma noção O que que vai acontecer Ele encaixa certinho aqui dentro, ó Tá vendo? Só que eu preciso diminuir Essa altura aqui Por quê, gente? Porque essa peça aqui Ela vai ser parafusada Aqui dentro Entendeu? E eu não vou conseguir Parafusar essa peça aqui Com a tampa do motor no lugar Eu vou diminuir ela Que ela passa aqui, ó Tá vendo? Beleza? E quando eu colocar A tampa do motor aqui, ó Ela vai ficar justinha ali Deixa eu só tirar uma dúvida minha aqui, ó Se dá para colocar assim Até dá para colocar assim Aqui eu tô achando Ela vai ficar muito grande, né? Eu vou cortar um pedacinho dela aqui Ficou bem melhor Aí eu vou fazer um furinho Tá vendo aqui nessas orelhinhas, ó Para atravessar um parafusso Para travar essa peça ali Deu uma ajeitada aqui, galera Tava uma bagunça danada ali, né? Vocês viram ontem, né? Aí eu botei algumas hélice ali em cima Pendurada, tá vendo aqui, ó Pera aí Para trás Aqui, ó E o restante eu botei lá O pessoal me vende a hélice aqui Eu te falei sobre isso, né? Aqui na minha cidade tem uma Pessoal que trabalha com reciclagem Eles catam as reciclagens nas ruas Nos lixos das ruas, né? E tudo que eles acham aqui na cidade em lixo Eu compro deles aqui E dá para eu reaproveitar Peças de ventilador principalmente Aí eu compro Ajudo eles também Porque se for direto para reciclagem Aquilo tudo vai virar Vai ser triturado, né? Bom, galera Aqui eu botei a broca fininha Aqui na minha parafusadeira Só que eu preciso agora posicionar Saber a posição que vai entrar É aqui, ó Aqui, pessoal Aí eu vou fazer o furo Beleza, atravessou os dois lados Isso que eu precisava Vou guardar a broca de volta Gente, essa broca aqui vale ouro, tá, gente? Já quebrei, já perdi um monte Aí eu deixo tudo aqui na caixinha, ó Eu tenho três caixinhas de broca aqui Mais outros na gala gaveta ali Agora eu vou colocar aqui, gente Um parafuso Bem pequeno e comprido Você precisa aqui atravessar De fora a fora ali Bem pequeno e comprido De fora ali Obrigado Peraísa Agora eu vou... De fora ali Bem pequeno Também Compreensi Vamos ver Peraísa Pelaísa Peraísa 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 Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Só que a cabeça dele não pode raspar aqui em cima, né? Isso que a gente vai ver agora. Senão a gente vai ter que colocar ali, em vez de parafuso, tipo um prego, né? Uma travinha. Beleza, ó. Tá vendo? A pontinha dele está lá do outro lado. Se dá para vocês verem. Deixa eu rodar aqui um pouquinho. Olha lá. Bem pequenininho. E vou fazer o teste novamente, ó. Vou ligar aqui. Vou gravar para ver. Beleza. Muito bom, né, galera? Gente, eu fico feliz quando eu consigo consertar o ventilador sem o mínimo possível de improvisação. De improviso. Depois eu tenho que trocar esse botão aqui da chave, porque esse botão aqui não é desse ventilador, não. O dali original é um azulzinho. A gente vai dar um jeito desse também. Bom, galera, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Colocar a tampa do motor. Encaixar ali, né? Vai ter que fazer o seguinte, ó. Assim. Tipo dando um mergulho. É para cá. Espera aí. Aqui e aqui, ó. Isso. Isso. Encaixou, né? Está pegando aqui alguma coisa. Encaixou. Beleza. Vou ligar novamente. Ele está bem forte. Esse motor, galera, é muito bom. Dificilidade. Ele não tem capacitor, não. Porque ele é diferente. Vamos desligar. O que eu vou fazer? A gente precisa ajeitar agora. Esse botão aqui, ó. Ele não está entrando ali. Como ele não é dali, a gente vai dar um jeito, né? Ele está cheio de super bonde ali, ó. Colocar. Vou tentar limpar aqui, ó. Eu acho que agora deu certo. Vamos ver aqui. Essa aqui, gente. Está vendo? Essa valinha aqui, ó. Estava cheio de super bonde. O botão original aqui é um botãozinho azul. Esse não é desse modelo, né? Porém. Não está entrando. Tem alguma coisa aqui que ainda está agarrando nele. Ele está pulando fora. Qual o motivo será, hein? Porque aqui estava cheio de super bonde. Já até sei o que é. Ainda está cheio de super bonde aqui. Vou segurar com um alicate, ó. E uma serrinha aqui eu vou limpar ali dentro. Vamos ver se agora foi. Melhorou mais, hein? Isso. Show de bola. Vamos desobstruir aqui a bancada aqui. Agora, galera, vou dar uma limpada nesse ventilador. Gente, tudo... Tem isqueiro não? Tem não. Tem não. Tem não. O carro não tem isqueiro não? Hã? Não. Bom, pessoas. Vamos botar aqui na posição. Bom, vamos limpar agora isso aqui, né? Vou dar uma estopa. Um pouco de thinner de limpeza. Tentar tirar o máximo aqui de sujeira, né? Não deixar ali 100%. Porém, 100% esse plástico que está muito encardido. Por isso que pararam de fabricar ventiladores brancos, né? Suja muito. Demais. E você ainda que não é inscrito, galera, está esperando o quê? Se inscreve aí. Já se inscreve, já deixa um like bacana, compartilha, cometem bastante. E importante também é vocês ativarem o sininho de notificações. Isso por quê, pessoas? Todo vídeo que é lançado aqui no canal, o YouTube notificará vocês que tem vídeo novo. Para vocês não perderem, né? As cenas de mais um capítulo. Essa novela infinita, que é aqui da JR Serviço Chaveiro com Certo de Eletro Domésticos. Bom, deu para aliviar aqui a bastante sujeira dele. Aliás, vocês viram aí que dá trabalho, né? Quase uma hora de vídeo aí. E vocês já sabem disso, já falei diversas vezes, eu não faço edição de vídeo. Exceto quando o meu vídeo corta, né? Quando eu preciso urgentemente usar o meu celular. Aí eu preciso sair do vídeo. Aí depois eu começo a gravar outro vídeo e eu tenho que fazer uma edição. Ou seja, juntar as duas partes do vídeo. E eu não faço edição. É na íntegra mesmo aqui, gente. Quase que ao vivo. E por falar ao vivo, galera, tem cliente pedindo para eu fazer uns vídeo-aulas aí ao vivo aí. Tá? Estou pensando em fazer sim. Beleza? Bom, galera, então tá aí. Não vou esticar muito aqui porque não tem nem mais o que fazer, ó. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Mais um cliente que ficará muito satisfeito porque eu salvei a vida desse ventilador aqui, galera. Literalmente, vocês viram aí, né? Como ele chegou. Pegou o vídeo agora pela metade? Volta lá no comecinho que vocês vão ouvir do que eu estou falando. Ficou muito bom. Beleza? Bom, você que é novo no canal, não se esqueça de deixar um like, curtir, compartilhar, né? Ativar o sininho e também comentar. Você que ainda não se inscreveu, não deixe se inscrever, gente. JR Serviço Chaveiro trazendo sempre o melhor de consenso e é para vocês. E aqui vocês aprendem muita coisa, galera. Para quem ainda não... Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, gente, meu canal, JR Serviço Chaveiro, não... Vou explicar bem para vocês, gente. Eu estou ensinando a galera aí a consertar a eletrodoméstica de uma maneira mais simples possível, usando pouquíssimas ferramentas. Vocês viram aqui que nesse conserto, pessoas, o que eu usei aqui? Martelo, né? Uma chave e canhão, número 8. Chave e filhos aqui eu não usei. É, usei sim, né? Só para prender o parafuso aqui desse pino. Aí eu usei a minha parafusadeira. Uma furadeira para furar ali aqui já foi mais adaptação, tá? Mas para dar conselho eu uso pouquíssimas ferramentas. Isso porque, galera, a maioria dos meus inscritos é um pessoal ser mais carente, né? Ou seja, não tem muita condição de comprar muita ferramenta que não precisa. Tem colegas de um canal aí botando ferramentas aí de 5, 3, 4 mil reais. Gente, eu não vejo necessidade disso, tá? Com esse mínimo espaço que eu tenho aqui, ó... Tá vendo? Apesar de eu ter bastante ferramenta, bastante coisa, esse mínimo espaço já resolve a minha vida 100%. Como eu falei no vídeo de ontem, eu já tive uma loja enorme e hoje não vejo necessidade disso. Trabalho sozinho e dou conta de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, tá? Beleza, galera? Então que os meus vídeos sejam de serventia para muita pessoa, para muitas pessoas. É que eu esteja ajudando, sim, de fato, a muitas pessoas. Não estou visando aqui, gente, financeiro, de jeito nenhum. Eu quero atingir os quatro cantos desse Brasil, tá? Fora do Brasil tem vários países também me assistindo aí. Vários, 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 vários. Com certeza são brasileiros morando lá que precisam de ajuda, tá? Forte abraço aí. Bom dia, meu. Bom dia, mestre. Bom dia. Tudo bem? Beleza. Bom, galera, voltando aqui. Desculpa, gente, mais uma vez. É porque já falei para vocês várias vezes, gente. A minha loja fica localizada aqui numa rua principal cheia de comércio, né? E muita gente passa aqui, me cumprimenta, fala comigo. Pessoas que vêm aqui só para falar, para conversar, cliente. Enfim, galera, voltando ao assunto, né? Espero atingir aí todo mundo, o máximo possível que eu puder, para ajudar vocês, tá? Como tem muitos inscritos aí me agradecendo pela forma que eu estou ensinando a vocês fazerem com certeza. Galera, mas o que eu faço aqui, gente, é consciente. Não é gambiarra. Quando é gambiarra eu mostro a vocês, tá? Como coisa que dá para adaptar, tá? Não faço e falo nada de errado. Nada contrário aí à ciência da eletricidade de eletrodoméstico. Nada contrário disso, tá? Beleza? Bom, galera, fiquem todos com Deus. Eu os agradeço de coração, gratidão mesmo, pessoas, tá? Pelo comprometimento de vocês assistirem os meus vídeos diariamente. Eu sei disso pelos comentários, tá bom? Fico feliz mesmo, gente, de coração muito feliz, tá? E orgulhoso do que eu faço com vocês. Bom, então, sem mais delongas, forte abraço a todos. Mais uma vez um feliz final de semana, um ótimo sábado a vocês aí. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, me chame. Bom, galera, curtem a família. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Beijo no coração de todos. Vivo o rock. Vejo vocês no próximo vídeo.